Um bebê recém-nascido foi encontrado em uma caixa de papelão coberto de formigas no município de Manaquiri. Foi em um matagal na estrada que dá acesso à cidade. A criança que pesa 2,5 kg foi encontrada por um agricultor resgatado e levado ao hospital. É um menino e ele foi batizado pela equipe de resgate de Moisés Vitorino. A mãe é uma jovem de 19 anos que teria fugido, segundo a polícia. Ela pode ser presa por abandono de incapaz. O bebê passou por exames e passa bem. Começou hoje a campanha eleitoral. Os candidatos, tanto a vereador quanto a prefeito, terão de obedecer novas regras. É que a lei eleitoral mudou. Nós vamos agora ao vivo ao TRE conversar com a repórter Priscila Gama. Boa noite, Priscila. Quais são essas mudanças, as principais, pelo menos? Boa noite para você, Marcela. Boa noite a todos que assistem o Jornal em Tempo. Olha, foram muitas mudanças, viu? A começar da plotagem dos carros, que não serão mais permitidas. Pintura dos muros também, com a identificação dos candidatos. Isso não vai ser, não vão, não serão mais permitidas também. E aquelas pessoas que estão envolvidas aí nas campanhas, na divulgação, elas só poderão trabalhar mediante contrato com os candidatos. A outra mudança foi a redução no tempo de propaganda eleitoral de 90 para 45 dias. Agora, quem vai falar sobre isso é o Fued Semen, coordenador da propaganda eleitoral. O Fued explica para a gente, foram muitas mudanças e isso acaba confundindo, né? A cabeça tanto do eleitor quanto dos candidatos que começaram já com os trabalhos hoje. É, boa noite aos telespectadores da TV em Tempo e com o advento da mini-reforma da lei 13.165 de 2015, a propaganda eleitoral foi alterada substancialmente, principalmente no tempo da da propaganda eleitoral de rua, que reduziu em 50% de 90 dias, passou para 45 dias e a propaganda também gratuita do rádio e da TV, que antes era de 45 dias, passou para 35 dias. Agora, Fued, a gente sabe que durante todo esse tempo aí as fiscalizações devem ser intensificadas. Como é que vai funcionar o trabalho de vocês para coibir justamente essas práticas que não vão mais ser permitidas, né? diante dessas mudanças? A partir de hoje, oficialmente, os candidatos e coligações já estão autorizados já a fazer sua propaganda eleitoral oficial de rua e da internet também e o tribunal já se encontra em regime de plantão, né? No período todo ele eleitoral, até o final, inclusive final de semana e feriados. E nós já estamos já programando fiscalizações em toda a cidade, iniciando já no sábado com todos os órgãos que nos apoiam, que são a Polícia Militar, a Manaus Trans, a SEMAS e também a Secretaria Municipal de Limpeza Pública. Muito obrigada, Fued, pelas informações. Olha, o todo nove candidatos devem concorrer à Prefeitura de Manaus, mais de mil candidatos devem concorrer ao cargo de vereador. A gente sabe aí que esse ano o período eleitoral vai ser menor, como ouvimos aí o Fued explicar, a redução foi realmente de 50% e hoje os trabalhos oficialmente foram oficializados aí pelo TRE, porque ontem terminou aí o prazo do registro das candidaturas e hoje já começa aí a largada política, né? E a gente espera que até o dia 1º de outubro o eleitor se conscientize e faça aí o voto realmente, com certeza, na esperança de que realmente nós podemos ter mudanças, tanto na economia quanto em outras áreas que a gente precisa aqui no Estado, né, Marcela? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, essa foi a Priscila Gama, ao vivo lá do TRE, na zona centro-sul aqui da capital. A corrida eleitoral já começou também a mexer com a Câmara e a Assembleia. Terça-feira, passava das nove da manhã e na Câmara, plenário quase vazio. Tudo muito tranquilo, tão calmo que não precisa pressa com a salada de frutas e tem tempo de sobra para fazer a selfie. A pauta de hoje tinha nove projetos para serem votados. A campanha eleitoral começou oficialmente nesta terça-feira e pode esvaziar o plenário da Câmara. Dos 41 vereadores, apenas um não é candidato à reeleição. O vereador Rosênia, que nem foi hoje pela manhã ao plenário. E apesar das eleições serem municipais, elas também mexem com o legislativo estadual. A disputa por apoios aqui na Assembleia também é grande. Um dos reflexos mais recentes das alianças para prefeito foi a decisão do deputado Bosco Saraiva, do PSDB. Ele deixou o cargo de vice-líder do governo do Estado, depois que Eduardo Braga, rival de Melo, decidiu apoiar Arthur Neto. Para esse cientista político, esse é um dos sinais de que essa deve ser uma das eleições mais disputadas dos últimos anos. Às vezes eles estão em uma eleição anterior, em lados distintos ou mesmo opostos, mas na eleição seguinte estão juntos. Faz parte da disputa. O que se deve questionar é se todo esse processo das eleições, ele realmente vai gerar como resultado uma melhor condição de administrar a cidade e de gerar políticas públicas em favor da cidade. O empresário Fábio Camargo Calil, que estava foragido, se entregou hoje ao Ministério Público. Ele é suspeito de participar de uma organização criminosa que fraudava licitações na prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro. Quatro empresas são investigadas pelas fraudes e elas têm sede aqui na capital. Agora, oito pessoas estão presas, entre elas o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino Siqueira. Ele foi preso em maio deste ano, na primeira fase da operação. Agora vamos falar de conta, porque mais de 300 mil pessoas estão com o nome na lista de inadimplentes do SPC. No comércio, os lojistas começam a negociar essas dívidas. As dívidas parecem não ter fim. Quer dizer, eu pago uma e deixo uma para o outro mês. Pago uma no dia 15 e outra no dia 30, né? Não se engane, a sala meio vazia assim é a do SPC. É, muita gente está com o nome sujo, mas ainda não veio aqui. São poucos os que têm tentado resolver. É o caso do Amaury, que veio negociar. Eu já negociei algumas contas e estou indo agora negociar as outras para me pagar. Mesmo que não dê de pagar a vista, eu vou negociar para pagar parcelado, porque isso ajuda muito. E muitas contas não são recentes. A maioria são contas bem antigas, geralmente é 2010, às vezes 2012. Ou tem gente, às vezes, que vem aqui e só procura saber que se está com inadimplência. Eu vou deixar caducar, por quê? Porque, na verdade, a dívida prescreve. 370 mil pessoas estão inadimplentes em Manaus. Nós temos aí um número muito grande de pessoas que perderam o seu emprego. Com isso, aumentou o número da inadimplência. Nós nunca chegamos na casa de 4,0 de percentuais. Isso realmente atrapalha muito o comércio, porque as pessoas que querem comprar com crediário não conseguem ter crediário. Os lojistas começaram a negociar dívidas e alguns dão até desconto no pagamento. E o recurso tradicional que os lojistas recorrem são as promoções, não é? A região norte tem a maior população de inadimplentes. São mais de 5 milhões de pessoas com contas atrasadas. E isso representa 45% da população adulta aqui da região. E o que contribuiu para isso foi desemprego, que dos três primeiros meses aumentou 54% em relação ao ano passado, segundo o IBGE. A situação financeira de muita gente só deve aliviar com o pagamento do décimo terceiro. 50% desse valor do décimo vem para pagar a conta. Pagando conta, volta a ter crédito de novo e possa comprar de novo. Então, é geralmente o histórico que nós temos é exatamente 50% a 60%. É, mas de nada vai adiantar se quem deve continuar fazendo dívida. A dica dos economistas é parar com os gastos que comprometam ainda mais o orçamento. Ele tem que ter uma educação financeira, ele se controlar com relação aos seus gastos. Mas aí não é segredo para ninguém. No fundo, todo mundo sabe que não deve gastar mais do que recebe. Organizando a vida, evitando os crediários, evitando os gastos desnecessários, não é? Procurando sempre comprar à vista e só o importante e o necessário para a gente, né? Tá fácil não. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Também tem o número do WhatsApp para você ligar e sugerir reportagens para a gente. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.